Música Foi inaugurada nesta terça, 29 de maio, a exposição A Senhora Santana no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra da Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro. Com 42 obras, a mostra tem curadoria da museóloga Marli Martins. Para ela, a exibição é uma aula de história e de religiosidade. Nós ficamos muito, mais uma vez, felizes por mais uma exposição que nós desenvolvemos aqui no Museu de Arte Sacra e dessa vez nós estamos homenageando a Senhora Santana. Primeiramente, porque se nós pesquisarmos Santana, além de ser a Copa do Eira do Rio de Janeiro, ela tem uma influência muito grande no nosso Brasil, principalmente a partir do Brasil colonial. Ou Santana Mestre ou Santana Guia, que é a mesma Santana. E como nós temos várias imagens de Santana, né? Então nós quisemos homenageá-la dessa forma. É uma pequena homenagem. E acabei, surgiu assim, nós vimos uma imagenzinha e saiu daquela imagem, puxa, a gente tem tanta Santana, vamos? E fui pesquisar, acabou virando uma paixão. E saiu essa exposição, né? A exposição que retrata a Mãe de Jesus através da arte foi aberta pelo Cardeal do Rio de Janeiro, Dom Arani Tempesta. É sempre uma alegria ver os passos com relação à ligação entre fé e cultura e agora justamente o nosso Museu Arquidiocesano com uma exposição temporária sobre Santana. As exposições temporárias são temáticas e nos mostram também alguns aspectos que vão complementando esse diálogo da Igreja. E sem dúvida que a arte sacra, além de ela por si mesma falar da fé, ela mostra também como quantos artistas colaboram e trabalham para representá-la. Esse aspecto de poder transmitir a fé através da cultura e a cultura também ajudar na fé é um aspecto desse diálogo que nos ajuda também a sermos presença nesse mundo. Uma coisa que o senhor não percebe muito, não valoriza muito, mas que o nosso Museu Arquidiocesano tem essa preocupação. Além da exposição permanente, também as exposições temporárias nos ajudam ainda mais nesse aprofundamento. O diretor artístico do museu também esteve presente na cerimônia e exaltou a alegria em receber a exposição no Museu da Catedral. Com alegria, nós hoje abriremos uma exposição de Santana Mãe e Mestre. O Museu de Arte Sacra procura sempre fazer uma exposição de um tema. Acabou de encerrar no dia 13 de maio sobre Nossa Senhora. Depois dessa, teremos uma exposição sobre a enculturação da arte. E essa é de Santana Mãe e Mestra, porque Santana foi uma devoção que no Brasil, colônia, foi trazida pelos padres jesuítas. E todo o Nordeste tem Santana numa grande devoção, tanto que ela é chamada pelos nordestinos de Senhora Santana. Caicó, inclusive, ela é patrona do sertão. Então, nós resolvemos fazer essa exposição com algumas esculturas que já fazem parte do museu e com uma escultura não conhecida da maioria das pessoas, que é a Mãe de Santana, Santa Emerenciana, que é uma imagem que está exposta, uma imagem grande. A original está na Igreja do Carmo, daqui do Rio. Essa é uma réplica que eu mandei fazer para a Igreja da Ressurreição. e a imagem é Santa Emerenciana segurando num braço a sua filha Santana e no outro braço segurando a sua neta Maria e seu bisneto Jesus. Então, todo o sentido da família divina ali naquela imagem. E a alegria de Dourani vir abrir essa exposição, que vai ficar durante dois meses aqui. A exposição está aberta de terça a sexta, das nove da manhã às quatro da tarde e aos sábados e domingos, das nove ao meio-dia. Fecharam o nome de publicidade.